Pessoal, saiu em vários jornais, principalmente jornais da esquerda, que Bolsonaro decidiu não renovar a concessão da Globo em 2022. Vamos entender o que tem nisso aí de verdade, o que tem justamente de briga política e coisa e tal. Essa notícia foi sugerida por a toga do Lex Luthor, Slip Havoc, Puff Puff, um tabaco bem massa, cunhão grande. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Bolsonaro, segundo disse o site Diário do Centro do Mundo, disse que ele vai barrar a concessão da Globo em 2022. Esse papo a gente já vem ouvindo falar há algum tempo, que tem essa pressão mesmo. Eu não acredito que o Bolsonaro efetivamente barre esse negócio, mas é uma possibilidade. até porque, lembra, eles estão falando aqui que apesar da ameaça recorrente, a possibilidade real da emissora ser tirada do ar é quase nula. Não é bem assim não, porque o que acontece? O presidente pode, em tese, cancelar a concessão de qualquer órgão de comunicação. Ele poderia fazer isso hoje, não precisava nem esperar 2022, ele poderia simplesmente falar olha só, estou cancelando a concessão da Rede Globo aqui. Agora, e como eles bem lembram aqui, isso teria que ser cancelado pelo Congresso e, lógico, poderia ser questionado judicialmente. Então, se ele fizesse isso, ele cancelasse a coisa, a chance disso dar certo seria muito pequena. Muita gente no Congresso iria preferir que a Globo continuasse e, da mesma forma, na justiça, por mais que tenham argumentos para cancelar a concessão, na justiça a tendência é que ela ganhe também. Agora, o que acontece? Na verdade, em 2022 não é bem cancelar a concessão. A concessão expira, ela tem que ser renovada. A Globo tem que apresentar um monte de coisa para renovar a concessão. O Diário do Centro do Mundo diz que ele não vai nem ver os documentos e coisa e tal e vai cancelar a concessão. Não, não é isso que vai acontecer, o que vai acontecer é que ele sabe que a Globo tem uma dívida com o governo federal e, em tese, essa dívida pode ser impeditiva para a renovação da concessão. O que aconteceu no passado? Já aconteceu isso no passado e a concessão foi renovada? Justamente porque o pessoal deu aquele jeitinho, né? Mas, em tese, pela lei não poderia renovar a concessão. Então, ele pode dizer justamente isso, que não pode renovar a concessão por falta de documentação adequada por falta de atender os critérios da concessão. Vai acontecer isso? Não vai acontecer isso? Não sei. Eu acho pouco provável, tá? Porque, como eu falei, primeiro, eu acho pouco provável e eu não quero isso, eu acho muito errado o governo tirar a concessão de televisão, por mais que eu ache que a Globo tá uma bosta mesmo, por mais que eu ache que a Globo tá fazendo um desserviço ao país com toda essa propaganda esquerdista, progressista aí, extrema, né? Então, assim, não tem problema, o mercado vai cuidar disso, a Globo já tá caindo em significância, ela vai se tornar cada vez mais insignificante de qualquer forma, como toda emissora de televisão, a gente tem visto esse processo acontecer por aí, as pessoas estão migrando pra formas de assistir notícias em que elas comandam a notícia, elas escolhem a forma como a notícia vai ser passada pra elas, então, no final das contas, a televisão aberta, com um canal fechado, com um pacote fechado e, principalmente, com uma metodologia ou com uma ideologia tão ruim quanto a ideologia esquerdista, meu amigo, a tendência é acabar de qualquer forma, eu não vejo problema nenhum, né? Agora, por que a esquerda tá brigando com isso daqui? Porque a esquerda quer que a Globo fale mais contra Bolsonaro, quer que a Globo brigue mais contra Bolsonaro. Eu acho que, mesmo com isso tudo, Bolsonaro não vai cancelar essa concessão, ou melhor, não renovar a concessão, né? Porque, como eu falei, cancelar ele poderia cancelar a qualquer momento, é prerrogativa do presidente cancelar a concessão, a questão toda é que seria algo complicado de passar em virtude dos outros atores aí. A não renovação da concessão é outra história, porque é mais complicado. Não tô dizendo que, evidentemente, a Globo vai entrar na justiça, é óbvio que vai entrar na justiça. Mas, da mesma forma, ele tem um argumento muito mais forte ali. Se existe um papel, se existe uma lei que diz que a concessão requer determinadas características, tem determinados requisitos, a chance dele conseguir fazer isso passar é muito maior. Mas não tem uma ilusão, tá? A força da Globo é muito grande também, não tenha dúvida que eles vão ter como apertar os botões aí certos de algumas pessoas pra essa coisa passar. Então, no final das contas, isso aqui não me preocupa, eu não vejo como a possibilidade de Bolsonaro cancelar ou não renovar a concessão da Globo. Certamente ele vai fazer, ele tem usado esse tipo de coisa pra tentar dar uma pressionada na Globo, mas o fato é que não creio que isso leve ao final da coisa, né? É notório que a Rede Globo já perdeu o poder que ela tinha, né? A Globo já teve uma época aqui no Brasil poder de fazer e desfazer a presidente da República, a gente já viu isso, o Collor de Mello foi um caso clássico. A Globo elegeu o Collor de Mello e a Globo tirou o Collor de Mello quando quis. E até um tempo atrás ela fazia isso mesmo, se quisesse tirar alguém ela tirava, se quisesse colocar alguém ela colocava. O grande problema nesse caso todo foi que ela tentou fazer exatamente isso com o Bolsonaro esse ano, tentou com todas as forças, fez todo o possível e não conseguiu. Não conseguiu chegar nem perto do que ela queria. Então, não tenha dúvida, a Globo não acha que o Bolsonaro vai gerar qualquer problema com a Globo. A Globo vai cair, meu amigo, pela própria insignificância dela, pela própria obsolescência do meio que ela usa. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.